E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal. Vou ensinar uma maneira de como você ter mais curtidas na sua foto do perfil. Observação, foto do perfil. Em outras publicações não dá, aí você tem que se tornar popular mesmo para poder conseguir. Vamos lá, aqui é o meu perfil do meu Facebook de negócios. Como você pode ver, eu divulgo alguns produtos aqui. Dá uma olhada aí, Celing Quality, esse é o Facebook de negócios. Se quiser negociar sobre alguma coisa, é só entrar em contato, beleza? Mas vamos ao que interessa. Está vendo aqui a foto do perfil, eu atualizei ela dia 29 de março, às 21h15. Como vocês podem ver aqui, 32 pessoas curtiram. No caso, eu vou colocar aqui, no caso eu mesmo curti, os meninos curtiram. De amigos meus, quem curtiu foram o Vanderlei Domingues e o Paulo Toledo. O restante foi tudo público, público que segue, pessoas que me seguem, que seguem esse Facebook. Então, no total aqui, deu 33 curtidas. Contando que 30 foram do público e 3 foram amigos. No caso, esse Clayton Misolato do JR sou eu, o meu Face pessoal, entendeu? Então, vamos lá. 33 curtidas, certo? Eu vou trocar a foto do meu perfil. Beleza? Deixa eu voltar tudo lá. Vai ser publicação pra caramba. É uma maneira assim que eu descobri fazendo. Eu troquei a foto do perfil, coloquei a mesma foto e deu certo. Mas eu vou mostrar como faz. Tá aqui, ó. Vamos editar a foto do perfil. Deixa eu ver. Selecionar uma foto do Facebook. Beleza. Carregamentos. Vamos pôr essa aqui. Beleza. Só pra gente, né, usar. Beleza. Coloquei em público, né? Vai atualizar a página. Atualizou. Aí, tá aqui, ó. Nenhuma curtida. Vocês estão vendo? Eu vou dar um tempo e vou atualizar novamente. Só que o que eu vou falar? Carregaram. Tem que ser foto que você já postou no perfil. Entendeu? Seleciona a foto do Facebook, dos carregamentos. Vou colocar a mesma foto. Certo? Observação. Se você publicou em amigos, né, aqui em cima onde tá o para, o meu tá público. Se você publicou em amigos, a primeira vez que você postou essa foto, se teve 30 curtidas ou 20 curtidas, 10 curtidas, dos seus amigos, dessa vez você vai ter que colocar ou em público, igual eu tô colocando, ou você vai ter que colocar em amigos de amigos. Certo? Eu vou colocar em público. Vou usar. Vai carregar automaticamente. Carregou. O que que aconteceu, pessoal? Olha lá. 32 curtidas. Tava 33, na verdade, com a minha, mas a minha não conta, né? Voltando, ó. Continua, ó. No caso, eu sou eu mesmo, então não tem como. Voltou as curtidas que estavam na foto. Você tá entendendo? Como você vai publicar pra... Você publicou primeiro em amigos. Agora você vai publicar ou em amigos de amigos, pros amigos, os seus amigos verem, ou em público. No caso aqui, as pessoas vão curtir de novo. As pessoas que... Claro que os meus amigos vão ver essa foto do perfil, vai ver que eles já curtiram. Geralmente, as pessoas nem olham. É muito raro. É só quem te segue, quem curte o que você posta que vai ver. Realmente, essa é a diferença. A outra foto tá aqui, ó. Né? Tem uma curtida. E essa tá com 32, no caso. Então, se você postar em amigos de amigos que podem ver o seu perfil ou em público, outras pessoas vão verem as suas fotos e vão postar, vão curtir de novo. Entendeu? É, pessoal. Voltei aqui, ó. Eu esperei mais ou menos uns 6 minutos, né? Fui fazer algumas coisas aqui, que eu tô fazendo algumas coisas em casa. E voltei. Vou carregar a página de novo, ó. Vamos ver o perfil como é que tá, ó. Olha lá, 62. Vamos ver quem curtiu. Então, ó. Os amigos já não curtem mais, ó. Entendeu? É que, na verdade, meus amigos não... Não... Acho que, sei lá. Não liga muito pra esse Facebook aqui, por ele ser de venda. Então, ó. Tem muito mais curtida, tá vendo? É que... Só que, assim, detalhe. Você tem que ter seguidores. Se você não tiver seguidores, não vai adiantar nada. Você tá entendendo? Funciona da seguinte forma. Tem... Tem como você conseguir... Ó. Tem 49 seguidores, entendeu? Pessoas que me seguem. Esse... Esse fez, no caso. Só que, assim... É... Existe maneiras de você conseguir... Seguidores. Seguidores. Só que, assim... Não são seguidores reais. Ou seja... Você vai postar em público, não vai adiantar nada. E se você seguir, automaticamente você vai... É... Um exemplo. Se as pessoas... Se você pedir seguidores... Tem várias maneiras de você conseguir. Só que não são seguidores reais. Ou seja... É... É só números. Entendeu? Então, não vai importar se você postar uma publicação. É... Não vai ver. Porque não são seguidores reais. Você tá entendendo? Agora... Se você tiver seguidores reais... Aí sim, eles vão ver. Só que, assim... Não adianta também você colocar uma... Uma publicação que não... Não tem graça. Entendeu? Você tem que colocar alguma coisa legal. Né? Tem que ter seguidores reais. Além de ter seguidores reais... Você tem que postar coisas boas. É... Essa foi mais uma dica... De como ter curtida na foto do perfil. Né? Como eu te disse... Automaticamente você vai carregando ela. A mesma foto que você já postou há algum tempo... Ela vai ficar com as mesmas curtidas que teve naquela época. E no caso... Como eu já falei... Você vai ter que publicar... Ou amigos de amigos... Ou em público. Né? Lembrando que você tem que ter seguidores. Beleza? Espero que tenham gostado dessa dica. Essa dica é real. É uma maneira que... Acho que a maioria das pessoas sabe. Mas você que tá assistindo o vídeo agora... Que não sabia... Mais uma dica pra você. Você viu lá, né? Se você postou a foto... Algum tempo atrás... Ela deu... Vamos supor... 60 curtidas. Você trocou a foto do perfil por algum tempo. Você volta a mesma foto que você colocou... Daquela outra vez. Que tava com 60 curtidas. Posta em amigos de amigos... Ou em público. Beleza? Aí você vai ter mais... Curtidas na foto do perfil. Viu, gente? As outras publicações aí... Você tem que se virar nos 30. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal. Tchau.